O Corvo e Seus Filhos De Leon Tostoi Vós, Iba Mendes Um corvo fez um ninho em uma ilha, e quando teve filhos, quis transportá-los até o continente. Primeiro tomou um para atravessar o mar, porém, chegando no meio do caminho, sentiu-se fadicado, diminuiu seu voo e disse para si, Agora que sou forte e ele fraco, posso levá-lo, porém, quando ele for forte e a velhice me debilitar, lembrar-se-á de meus cuidados e me levará de um lugar para o outro? Perguntou então ao seu filho, Quando fores forte e eu fraco, levar-me-ás assim? Responde com franqueza. O filho, temendo que ele o deixasse cair no mar, respondeu, Sim, hei de levar-te. Porém, o Corvo não acreditou no seu filho e abriu as garras. Como uma bala, o filho caiu na água e se afogou. O velho Corvo voltou à ilha, tomou outro filho e atravessou novamente o mar. Mais uma vez cansado, perguntou a esse outro filho, Levar-me-ás de um lugar para o outro, como eu a te faço agora, quando eu for velho? Com o mesmo receio que seu irmão, esse também respondeu que sim, que eu o levaria. O pai também não o acreditou e soltou-o ao mar. Quando regressou à ilha, no ninho só havia um filho. Tomou-o e dirigiu seu voo em direção ao mar. Outra vez exausto, perguntou, Vais manter-me na minha velhice e transportar-me assim quando estiver velho e debilitado? E o Corvo Jovem respondeu, Não, não o levarei. Por quê? Perguntou, surpreso o pai. Quando fores velho, eu serei forte. Terei um ninho meu e provavelmente muitos filhos, a quem terei de alimentar e transportar como hoje os ufazes comigo. Então pensou o velho Corvo. Há dito a verdade. Em recompensa, vou levá-lo até a margem. E assim o fez. Para ler este conto, acesse E assim o fez.